Abertura 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 Grab the ledge. Oh, it coulda just... Sim, sim! Let's rip, let's rip, let's rip! O que? Gostei! Sim, isso foi um pouco de gameplay. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau! Jovem Pan 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 Eu vou construir tubos com um. Se você fizer isso, eu tenho que overclockar o minero. Então, 135 mais... E você só construir um novo? Eu vou construir um novo tipo. Oh, meu Deus. Eu vou construir um novo tipo. Eu vou construir um novo tipo. Oh, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.